Olá tudo bem? This is Welsh ASMR 82. Hey, how are you doing? Hoje eu quero fazer um vídeo estudando português outra vez porque como já sabem vocês eu sou do país de Gales na Grã-Bretanha. Eu estudava o português quando eu estava na universidade mas esqueci tudo. Por isso tenho que estudar cada semana com este livro Basic Portuguese por McGrawell. E quando eu aprendo com este livro vocês podem simplesmente relaxar vocês ou aprender um pouco de inglês. Eu espero que este vídeo seja muito, muito, muito relaxante para vocês. Ok, vamos. Hoje que fazemos demonstratives this and that. This and that. Que em inglês é muito fácil, não é? Mas há algumas coisas que temos que considerar quando fazemos em português. Pessoalmente eu acho que isso é bastante, 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 bastante fácil. Mas em português sempre tenho um problema com isso. Que eu acho que é uma coisa que se utiliza quando não se sabe. É um conceito e não é uma coisa. Este, esta. Mas isso, isso, quero dizer isso. Eu quero dizer isso. Ok, temos muito que fazer. Então, começamos. Quando você want to point things out to people in English, use the words such as this man or those candies. Candies em muito americano. Aqui se chama, se chama sweets. Ou dasis. Ou even simply, I want this one or like those. To do this in português, you have to choose the appropriate demonstrating word. According to whether the object being referred to is masculine or feminine. Singular or plural. Sim, ok. Compreendo. Masculine. Este, aquele, esse. Esse nunca utilizo. Estes, aqueles, esses. Esta, aquela, essa. Estas, aquelas, essas. Não lembro de. Estas. Estas palavras. Estas. Use S-G-S-G-S-S. To indicate something near you. Combine S-G. With other demonstrative adjectives. With the word aqui, to give more emphasis to the items. You're pointing out this book here. You're. We're going to do something similar in Galés. This book here. You're. 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 mais enfatiza o fato de que o item está perto da outra pessoa também essa palavra não se escreve com Z e seu americano enfatiza com S no inglês por itálico even if there is no third party involved you only need to use ST or Akeli use any of the demonstratives on their own to express this one while still applying the rules of gender and number and place ok here are examples este é meu e meu this ring is mine este es caixas e aqui são antigas these boxes here are old não gosto daquele daquelas meninas I don't like those girls chiquem é aquela raqueta ali whose is that racket over there esse cacho cachecol é novo is that scarf new e também quero comprar um par de esses sapatos que tu tens aí esse é muito português de Portugal não é? português e europeu este castelo aqui é aquele palácio ali datam do século dezenove ou não quinze quinze? não fifteenth quinze ah sim dez cinco qual bolo queres? este este ou aquele? which cake do you want? this one or that one? esse que você tem aí são os melhores todos que você tem são os melhores todos que você tem aqui são os melhores o que? o que? o que? este esta mesa esta this table estas amigas these friends este diccionario este alunos este alunos estes livros dos books essas malas dos malas malas ah não sei mala uma mala não lembro como isso escreva você pode dizer nos comentários por favor complete numbers 912 aquele aquela aquela sopa that soup over there aquelas chanelas those windows over there aquele bolo that cake over there aqueles sapatos those shoes ok write the correct location word aqui ali aí to complete each sentence then translate them into English estas lojas estas assim estas aqui como acento não espanhol são caras estes shops here are expensive aquele vestido aí é bonito that dress over there is beautiful is pretty estes óculos estes ali são meus dos glasses are mine adoro essa ceia preta que tens adoro essa essa ali i adore i adore love that skirt that black skirt that you have there quero visitar aquelas montanhas aquelas montanhas aí i want to visit those mountains over there vou comprar estes tênis aqui i want to buy these trainers here these shoes aquelas aquela senhora aquela senhora é aí é a professora de matemática that lady over there is the maths teacher onde é que você guarda toda essa roupa essa roupa ali where are you keeping all of those clothes there aqueles quadros aí custam 3 mil dólares cada 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 um those paintings there cost 3,000 each posso experimentar este aqui por favor can i try on this one here please ok vocabulario novo a literatura e o cinema literature and cinema o romance novel novel romance a ficção fiction ficção científica science fiction romance histórico historical drama contos tales short stories policial policiais crime police a comedia comedy a banda desenhada desenhada no brasil história em quadrinhos comic 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 strip film o filme de suspense terror thriller terror film o filme o livro de oeste bang 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 western ferro é verdade é verdade é verdade bang bang uau é muito legal gosto muito romântico romântico filme de desenhos animados animated film em cena no cinema showing at the cinema em cena hum interessante o autor autora 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 To act, to play a role. Apresentar o livro, o filme trata-se de... De? Ah, o filme do livro é sobre... Trata-se, trata-se igual em espanhol. A obra retrata, the work tells of. Frases muito úteis para mim também. Write the correct demonstrative adjective to complete each sentence. Vou ler aqui então este. Romance aqui é um livro romântico. I'm going to read this novel here. It is a romantic book. Quero comer de o que tens aí já. Eu quero comer um daqueles pastéis que tens aí. I want to eat one of those cakes that you have there. Um novo filme de Brad Pitt. Estrela ali. Nesse cinema ali. The new film from Brad Pitt. He's coming out in that film. That cinema ali. Calças branca. Brancas aqui. Calças estas. Calças brancas. Aqui são baratas. These white calças. Um, underpants. Here are cheap. Como se chama? Panta diseñada que estás ali. É. Essa. What do you call that comic that you are reading? Detesto esse chapéu que você está usando. I hate that hat that you are using or wearing. Contos aqui. Estes. Estes contos aqui. Retratam a vida na África. These tales here are about life in Africa. Retratam. Tales of here. Is about. Vocês querem estes. Chocolates aqui. Ou ali. Esses. Ali. Do you want these chocolates here on those there? Ali. Esas. Esas senoras ali. São atreces famosas. Those women there are famous actors or actresses. Em inglês é possível dizer actor para uma senora também. Aqui. Es G. Es G aqui. É o meu livro favorito. This year is my favorite book. Ok. Translate the following sentences into Portuguese. This comedy comes out in November. Esta. Esta comedia. Estreia. Estreia. Em novembro. Estreia. Do you want this? Ou put that one? Quer. Sopa. Esta sopa. Ou essa. Ok. Estreia. That novel you have, is it fiction? Contro novel or romance? That novel is a romance. Que tem... A... G. Fixel. Fixel. I don't like those earrings you have. Oh, pendanches. Now... Gosto. Brinkos. Gosto. Those earrings you have. This is... Brinkos. Que tem... Are those actors over there American? Let's go here or over there. Let's go here or over there. Quatro mais. My friend is going to act in this film. Act... Presentar... Apresentar. O meu amigo... Vai... A... Presentar... Neste... Filme. These flowers here are pretty. These... Estas... Flores... Aqui... So... Lindas... Bonitas... Bonitas... This is the best historical drama. Historical drama. As you can see... Has nothing... Do you have that shirt by you in orange? Do you have that shirt by you in orange? Ok. If I made a mistake, write a comment to correct me, please. But now I just want to say thank you very much for having been here with me. Next time we will do non-changing demonstrative. Ah, this, this, that, I want to do a lot. Ok. I appreciate the support. Like, comments, everything. Thank you. And welcome to all the new subscribers. Hello. Hello. Good night to all. Thank you. Bye. 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 Obrigado.